Bom, galerinha, vocês sabiam que eu fui sequenciado, né? E hoje, galerinha, ele fez eu fazer uma coisa muito ruim Então, galerinha, vocês estão torcendo pra mim Vocês estão torcendo pra mim Vem sair dessa Por favor, deixa o like aí embaixo Porque se vocês não deixarem o like, é perigoso Ele acabar comigo e eu nunca mais voltar aqui no canal, galerinha Então, por favor, eu conto com cada um de vocês aí embaixo Com um like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então é isso aí Deixa o like aí, compartilha o vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Deixa o like, galera, valeu, falou e tchau Ai, minha cabeça Ai, meu Deus do céu, isso é verdade, então? Hum, ele tá acordando, então Que lugar é esse? Que lugar é esse? Sai de perto de mim O que você tá fazendo? Quem é você? Sai de perto de mim Você gostou desse mundo? Eu tô em outro mundo? Sim Ah, eu mesmo criei Ah, mas e a terra? Cadê o meu mundo mesmo? Tá bem longe, muito longe daqui Muito, muito longe O que você fez comigo? Porque eu não te acerta Porque eu sou muito forte Não adianta você me acertar Ah, esse é o maldito O que você quer comigo? Eu quero você, já falei Eu quero você pra mim Por que? O que você quer comigo? Sai de perto de mim Você vai fazer algumas coisinhas pra mim, sabia? O que eu vou fazer pra você? Bom, primeiramente eu quero ver suas habilidades Vai, mostra pra mim suas habilidades Não, não vou mostrar Mostra pra mim agora Não vou mostrar minhas habilidades Mostra pra mim Agora Você tá tentando realmente me bater com isso? Ai, me solta Mostra suas habilidades agora Ai, meu Deus do céu, eu não tenho outra escolha Tá Primeiro, ai meu Deus do céu, sério que eu vou fazer isso? Por que? Cadê meu pai? Cadê meu Deus do céu pra me salvar uma hora dentro? Tá bem longe daqui, tá bem longe Não adianta Ai, seu maldito Tá Vai Eu tenho dois olhos, como você pode ver Porque eu sou da família Ryuga E eu também sou da família Uchiha Então O meu Biakugan Ele evoluiu para um TIC grande sem estomores Uhum E eu tenho o Hina Sharingan No meu outro olho Tá Agora Você tem mais alguma habilidade pra me mostrar? Ai, meu Deus do céu É que eu tô fazendo isso? Tá Tenho Eu consigo controlar uma kunai de chakra E fazer ela atravessar qualquer pessoa Muito bom Muito bom Essa até dá uma Eu consigo fazer um Rasenga de fogo Rasenga de fogo Mais alguma coisa? Ai, meu Deus do céu Eu já não queria mostrar isso Mas eu tenho a liberação de Ying Yang também Hum Você tem a liberação de Ying Yang Sim Muito bem Muito bem Muito bem Ok Você tá tentando me acertar? Não, não Não tô tentando acertar você não Você ainda acha que vai poder me derrotar? Tá Muito bem Calma Tem mais ainda Você aqui não quer ver mais? Ah Ah, lógico que eu quero Ah, eu tenho isso Eu consigo soltar Gogo Damas em você Hum Você tem as Gogo Damas Ok Muito bem É que nem a minha parece Ó Ó Meu Deus Ele também tem Como isso é possível? Eu tenho Esse Sejutsu aqui Ah Eu vou segurar Vai Joga em mim Não é possível Joga Não é possível que isso não fez nada em você Ah Por que que atravessa você? Eu tenho habilidade também Habilidade sim Consegue atravessar Ai meu Deus Eu deixo meu corpo denso, entendeu? Eu tenho isso Junto com a de lava Hum Muito bom Esse também é muito bom Ah Eu também tenho O meu Chidori roxo Só Chidori roxo O Raiton Entendi Muito bem Tá Ah E essa lâmina aí É uma habilidade sua Também Não É uma espada que eu ganhei Do meu avô Não é pegada de mim Que? Você não é pegada de mim Tá Muito bem Essas são suas habilidades? Sim Ah Muito bem Você é até bom hein Então por isso que eu te colhi Porque Você vai ser O fruto Também do meu plano Que plano? Que plano? Bom Eu vou pegar agora Alguns fraços aqui E você vai Testar tá Pra mim Testar? Eu virei agora Cobalha Por acaso? É praticamente isso Vamos dizer Não virei não Você está de perto de mim Eu não vou fazer isso Liberação de Ying Yang Você mesmo Você está me desafiando É isso mesmo? Ai Eu não vou fazer isso Ah é Olha o que eu vou fazer Vai Vai Me desafia Vai Vai anda Aí Gostou? Você gostou? Seu maldito Eu não vou te perdoar Ah Você quer mais então? Eu não vou fazer nada Que você manda Você pode me matar Que eu não vou fazer nada Que você manda Ah Então eu vou fazer algo pior Do que te matar O que você vai fazer? Eu vou devastar a vila Toda a vila Onde está seu pai Seu tio Seu vovô Sua vovô Ai meu Deus Você está devastando Você não está na vila Você não vai conseguir Fazer isso tão rápido Eu tenho lacaios Que estão na vila Avatares meus Que estão em volta da vila E eu posso mandar eles Fazer um tal de Deixa eu lembrar O Dom Mishih Tensei Ai seu maldito Seu maldito Meu Deus Eu vou te perdoar Tá bom Tá Para Para Eu me desço Ai tá bom Tá bom Ai meu Deus do céu Você vai me obedecer Agora Tá O que você quer que eu tome? Primeiro você vai tomar isso aqui Vai Chakra Hashirama? Isso Como você tem o chakra Do primeiro Hokage? Cala a boca Isso Toma Só se você me falar Como você tem o chakra Do Hashirama? Eu não vou responder Essas perguntas Para você Eu não vou Ai Ai Tomei Tá E agora Agora Essa aqui Vai Ai meu Deus Ai Chakra Tobira Meu Deus Isso não é possível Ai Ai O que você me deu? Chamou Isso Agora Esse aqui Calma Chakra Naruto Como você tem o chakra Do meu avô? Do meu avô? Do meu avô? Vamos fazer o seguinte Agora Tenta me dar um golpe Agora Vai Ah Muito bem Muito bem Agora você já consegue me acertar Agora eu posso te derrotar Então Lógico que não Mas você consegue me acertar Agora Tá Chakra Naruto Como que você tem o chakra Toma esse aqui Como eu tenho o chakra do meu avô? Chakra Madara É isso mesmo Isso não é possível Isso não é possível Que você fosse E agora O do seu preferido Chakra Como você tem O chakra Dos meus dois avôs? Pai Toma logo Ai Seu maldito Tá E agora? Agora Vamos testar Ai 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 Os chakras estão se juntando em mim Ai meu Deus Muito bem Eles estão se juntando com o meu Ai Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Ai 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 Por Deus Levante-se Para de reclamar garoto Irritante Ai Por Deus Eu estou queimando Ai meu Deus Eu estou Tá Ai Tá Vou testar então Primeira liberação de água Tá Como que eu vou ter liberação de água? Vamos lá Vai Sem reclamar Para de chorar garotinho Calma Você quer dizer que você me deu esses chakras Para ter Eu tenho uns Que alguém cara Desses ninjas Sim Eu vou usar você para mim Vamos lá Então vamos fazer o seguinte Vai Ó Tá prestando atenção aqui na frente? Tô Hum Não Pode ser aqui mesmo Aqui mesmo Ó Aqui ó Porque não a gente pode estragar lá na frente Tá aqui É Presta atenção na água ali Finge que ela está descendo agora Vai Tá Sweet 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 Ah Muito bem Muito bem Ok Ok Muito bem Eu não controlava o Sweet Agora eu consigo controlar Isso é a habilidade do segundo Hokkaido Ele era o menor Melhor em dizer Sweet Sweet Sim Sim Agora vamos fazer outro Então Hum Tá Ok Agora vamos tentar a terra agora Tá Terra? É Vai Tenta agora Vai Finge que a terra está subindo Vai Isso Isso Muito bem Ok Eu consigo realmente fazer isso Isso não é possível Agora Vamos tentar agora Uma coisa mais complicada O fogo Fogo? É Pois o fogo eu já sabia Tá Não mas tenta agora Fazer o fogo arder Vai Ah Tá vendo aquela árvore doce? Parece uma de doce lá Tô vendo Presta atenção nela Vai Ah Catum Ó Ai meu deus Tá vendo? Você tem um fogo mais poderoso agora Você consegue Tenta Vamos ver se você consegue colocar fogo na água Vai Tenta Isso não é possível Ah Fazer os sinais Catum Você conseguiu Tá vendo? Isso não é possível O que você tá fazendo comigo Seu monstro? O que você tá fazendo comigo Seu monstro? Agora Vamos lá Vamos tentar fazer Outra coisa Pera aí Eu tenho uma coisa mais especular que isso Sabia? O que? O senhor Meu deus O que você tá fazendo comigo? Vamos lá Tá vendo aqui O que? Tá vendo que tá vazio né Sem nenhuma plantação Nada né Aham Agora vamos fazer o seguinte Você vai imaginar Que a floresta tá subindo A floresta está Emanando Imagine um monte de energia chegando ali E vai fazer crescer a floresta Vai Olha pra lá Mogotron Vai mais mais Tenta Tenta mais mais Passa eu consegui Ah Muito bem Meu deus Eu já consigo Muito bem Muito bem Muito bem Conseguiu O que você tá fazendo Eu dominei a todos Os Kukikenkais Dos ninhos do passado Seu maldito Tá Garoto Agora vamos fazer o seguinte Vamos ver se você consegue Contrar o melhor Então Pera aí Vai Tenta Vai Faz subir uma árvore gigante Vai Mogotron Isso Muito bem Muito bem Faz árvore Vai Mogotron 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 Isso Tem que controlar mais agora Já achei Por que você tá fazendo Me controlar tudo isso Você quer que eu crie For tudo no poder Pra você Você quer que eu crie For tudo no poder Pra você Não 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 Eu não vou criar isso Pra você Eu não vou criar Você é um garotinho esperto Ah Você não vai criar mesmo Não vou criar Então sua família inteira Será destruída Não 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 Você vai criar sim Agora Não Eu não posso criar o bruto do poder Pra você Você vai criar Você vai criar sim Você vai criar E eu mando em você Sabe Ó Você vai criar sim Ah Você acha que vai conseguir Me vencer com esses truques sujos Ó Ó o que eu faço em você Ó Agora eu dormi no suitão Eu posso Eu não fico mal Debaixo da água Ah Droga Ah O que eu posso fazer com ele Deixa eu te apertar então Bom Vou te apertar Você agora me deu todos os que nem cais possíveis Você não consegue me derrotar agora com água Com fogo Nem mesmo é isso Eu consigo voar também Você tá controlando o ar direito agora Seu maldito Só que você não conta com uma coisa né O que? Você não conta com uma coisa Que com o meu olho Eu consigo fazer o Kamui né Que eu consigo sair daqui Com a hora que eu quiser Não Você não vai sair não Tá bom Seria uma pena se eu fosse embora daqui né Mas antes Eu vou destruir essa árvore do poder sua Não Continue Continue eu Não vou continuar Ai Por que você tá me obrigando Ah Não Continua Continua Ai Que que é isso Continua Muito bem Não Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Isso Aqui pra cá Isso Vai fazendo isso Ai Eu tô ficando muito canchado Eu vou fazer a segunda camada agora Que é da energia da árvore tá Vai anda Não Continua Não 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 Isso Que maldito Que que você é Que espécie você é De onde você surgiu Isso Muito bem Ok Ok Eu vou controlar Eu tô continuando Não 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 Fora 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 Eu consigo Fora Eu consigo Eu sou fácil Não Eu não vou deixar Continue Continue agora Não 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 Isso muito bem Vai continuar Não 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 adianta Eu vou ficar aqui lutando com você pra sempre Se continuar nisso Você sabe que a gente vai ter uma luta eterna então né E eu tenho muitos anos de vida Enquanto isso você envelhece Seu mortal Você é o maldito Você não é Eu tô muito cansado Ai meu Deus do céu Eu acho que eu tenho Já sei o que a gente pode fazer Já sei o que a gente pode fazer Qual é seu nome pra começar Você pode me chamar de Otsug Otsug Mas eu já derrotei a sua raça Não é possível que você seja o alfa da sua raça Isso não é possível Você acha mesmo que aquele pequeno povo fraco Daquela cidade era toda raça Você sabe que aquela lá era a menor das elites né Você é da elite então nessa raça? Eu sou um dos graus mais poderosos E pode até existir mais poderoso que eu Então vamos fazer o seguinte Eu faço essa fruta do poder pra você Mas eu tenho que dominar 100% primeiro Pra gente fazer, pode ser? Tá, tudo bem Então eu vou treinar ali Mas você promete mesmo? Prometo Mas você promete não destruir a vila E não fazer nada com a minha família Eu vou fazer o seguinte então Pra você prometer de verdade Você vai ter que fazer o seguinte O que? Ó, espeta a sua mão um pouquinho, vai Pra quê? Peta Ah, pronto Agora, ok Agora vem aqui, dá a mão O que você tá fazendo? Muito bem E esse aqui é o laço de sangue E se você não cumprir Você cairá numa maldição eterna Seu maldito Seu maldito Tá, mas você Se você destruir a minha família Você também vai cair numa maldição eterna Você tá aberto disso, né? Sim, mas você vai ter que me obedecer Então Por aí Em diante Tá, então eu vou treinar Ai, meu Deus do céu Agora tem o Shikageng Kais Meu Deus do céu O que esse cara fez comigo? Isso não é possível Isso não é possível Tá Mas eu vou treinar Que quando eu acabar de treinar O Shikageng Kais De ficar a dominar todos os elementos da natureza Eu vou trair ele Só que eu vou cair numa maldição Mas tudo bem Pelo menos eu vou sair daqui Ai, deixa eu treinar O Shikageng Kais